Na linha de sucessão de poderes dos imperadores piratas, no novo mundo temos os seus comandantes. Alguns já demonstraram indícios que podem assumir os postos dos seus capitães. Outros não se importam tanto com isso, mas uma coisa é certa, eles são fortes, muito fortes. Desde encarar uma luta contra três almirantes até atirar mais rápido que a sua sombra. Esta lista vai mostrar para vocês os níveis que os comandantes se encontram, verdadeiros monstros dos mares. Quer saber o nível de poder de cada um? Então se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, enquanto o Fuzara e o Ivan de Ronar com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem hoje, trazendo aí uma pequena lista com os níveis de poderes de cada um dos comandantes e ongles. Eu separei alguns dos mais fortes, na minha opinião, óbvio. Se você achar que está diferente, coloca a sua lista aqui nos comentários, porque eu quero ver aí como é que é essa sua lista dos comandantes dos imperadores. Então, antes de eu começar, aproveita para se inscrever, escritão mangaláctico, dispara o like, ativa o sininho para receber todas as notificações. E bora lá desvendar os níveis de poderes dos comandantes e ongles. Bom, na décima posição eu coloquei Jack, a seca, que é um dos braços direitos de Kaido. Eles são conhecidos como as calamidades. Calamidade literalmente significa grande perda, dano, desgraça, destruição. Especialmente a que atinge uma vasta área ou um grande número de pessoas. Uma verdadeira catástrofe. Jack, por onde passa, deixa o local como se uma seca tivesse se abatido ali. Ele possui uma tremenda força e resistência, tendo lutado igualmente com a tribo Mink, principalmente os seus dois governantes, Inuarashi e Nekomamushi, por 5 dias e 5 noites, sem fazer uma única pausa. Enquanto isso, os Minks, especificamente o próprio Inuarashi e Nekomamushi, se revezavam a cada 12 horas. Embora os Minks acabassem ganhando vantagem, eles nunca foram capazes de suprimir o avanço de Jack. Jack comeu a versão ancestral da Zoan Zouzou no Mi, modelo mamute. Que permite que ele se transforme praticamente em um mamute, concedendo a ele tamanho e força imensos. Jack pode derrubar edifícios com o único balanço de sua tromba. Ele pode causar destruição maciça com o único ataque. Na 9ª posição eu coloquei Josu. Josu demonstrou um dos maiores feitos de força já vistos na série. Embora atualmente não se saiba como ele ficou com a perda do seu braço direito, como isso afeta a sua força. Apesar de tudo, seu corpo é maciço. Sua velocidade e reflexos estão no mesmo nível de sua força bruta. Esta velocidade combinada com seu haki torna Josu particularmente perigoso, principalmente contra os usuários de Logia. Josu comeu a Kira e a Kira no Mi, uma Kuma no Mi do tipo paramécia. Que permite transformar partes e provavelmente todo o seu corpo em diamante. Os poderes de Josu lhe dão a capacidade de aumentar muito suas capacidades ofensivas e defensivas. Porque seus ataques físicos já são fortes e acabam aprimorados pela densidade do seu corpo de diamante. Suas defesas parecem aumentar exponencialmente, já que ele é capaz de bloquear um golpe do espadachim mais forte do mundo, Draculi Mihaudo. E ele não sofreu qualquer dano visível. O diamante é uma das substâncias mais duras do mundo, junto com o Kairoseki e os Poneglyphes. Na oitava posição dos comandantes, eu colocaria Shiryu da chuva. É dito que a força de Shiryu é igual a do diretor Magellan. Mas, no entanto, como o horário de trabalho de Magellan é meio limitado devido a sua diarreia, o Shiryu é considerado mais perigoso do que ele. Shiryu tem uma velocidade extremamente formidável e demonstrou possuir uma incrível resistência sobre-humana. Ele é extremamente proeficiente em manejar a sua espada, utilizando para matar numerosos prisioneiros de Impel Down. Todos eram considerados criminosos, poderosos e perigosos. Quando sua espada foi devolvida, logo após ele ser solto de seu encarceramento, Shiryu matou vários de seus colegas oficiais de Impel Down em uma fração de segundo. Demonstrando aí a extraordinária precisão e destreza em sua habilidade como um espadachim. Além disso, atualmente Shiryu comeu a Sukesuke no Miu, uma akuma no Mi incrível da classe paramécia que lhe dá a capacidade de ficar invisível. Com esta fruta, ele é praticamente capaz de cortar os seus oponentes sem ser descoberto. Pegando eles totalmente de surpresa e tornando Shiryu uma das armas mais letais dos mares de One Piece. Sétima posição, eu colocaria Queen da Praga. O Queen é uma das calamidades dos Piratas das Feras e está meio implícito que o Queen é ainda mais forte do que o extremamente já poderoso Jack. Ele tem reflexos muito rápidos porque foi capaz de pegar um soco do Luffy antes que pudesse atingir. O Queen também desenvolve armas letais, doenças extremamente contagiosas e capazes de devastar ilhas inteiras. Queen comeu a Ryu Ryu no Mi modelo Brachiosauro, uma akuma no Mi ancestral que permite que ele se transforme em um híbrido de Brachiosauro ou em um Brachiosauro completo e à vontade. Concedendo a ele um imenso aumento de tamanho, volume e força. Seu poder supremo, as Brachio Bombs, é o poder mais insano de One Piece. Afinal, não é todo dia que se vê um Brachiosauro mergulhando de cabeça para acertar alguém. Ele foi capaz de colocar Big Mom para dormir com este golpe. Na sexta posição, Charlotte Katakuri. Katakuri é o mais forte dos três comandantes doces de Big Mom. Mesmo quando criança, sua força era comparada à de um monstro. Katakuri é extremamente rápido e possui uma força física tremenda. Além disso, é uma das poucas pessoas no mundo que podem utilizar os três tipos de Haki. Ele é capaz de usar uma forma avançada do Haki de observação que lhe permite ver um pouco a frente no futuro. Katakuri comeu a Mochi Mochi no Mi, uma economia especial do tipo Paramécia que lhe permite criar, controlar e se transformar em Mochi. Com uma Paramécia especial, Katakuri pode realmente transformar o seu corpo em Mochi. É muito semelhante a uma Logia. Quando combinado com o domínio sobre o Haki de observação que lhe tem, ele pode prever o futuro e manipular a forma do seu corpo para evitar ser atingido por ataques. Katakuri também despertou os seus poderes de Akuma no Mi, o que permite que ele possa transformar todo o ambiente em Mochi. Aumentando muito o alcance dos seus ataques e capturando todo o campo. Alguns filhos de Big Mom já deixaram claro que gostariam de vê-lo como capitão definitivo caso ocorra uma eventual queda da Mama. Quinta posição eu coloco Yasuope. Por que? Durante as revelações das recompensas dos Maiorais de One Piece, foi sugerido que Shanks tem a melhor equipe dentre todos os Imperadores atuais. E ele sem dúvida venceria em uma guerra pirata completa entre todos os Yonkos. Seus comandantes, Ben Beckman, Lucky Who e Yasuope ganharam a sua própria fama. Bom, Yasuope é conhecido por ser um atirador tremendamente habilitado. É capaz de atirar nas antenas de uma formiga a 30 metros de distância sem prejudicar o resto do corpo. O Luffy mesmo afirmou que nunca ouviu perder uma chance. Ele provavelmente é o melhor atirador de elite do mundo. Na quarta posição eu coloco Lucky Who, que é um dos homens mais importantes também do Ruivo. Ele é a primeira pessoa a matar alguém no anime e no mangá, atirando na cabeça de um bandido da montanha a queima-roupa. Durante o arco de Romance Down é quando o vemos em ação. Vemos um dos homens de Riguma apontando uma arma para a cabeça de Shanks. E depois que o Shanks o adverte, de repente Lucky Who literalmente aparece e atira nele. Agora aqui entra a pergunta, como um homem grande como ele pode chegar tão rapidamente sem ser notado? É provável que ele seja baseado no cowboy fictício de uma revista em quadrinhos franco-belga chamada Lucky Luke. Que é conhecido como um homem que atira mais rápido que a sua sombra. Lucky Who é sempre visto comendo. E o seu tamanho desde a sua primeira aparição no início da série aumentou drasticamente. Após a sua aparição em Bairro de Ford ele estava gigante. Muitos especulam que Lucky Who come muito porque ele está armazenando energia para uma grande batalha. Isto pode ser utilizado para transformar gordura em músculos ou apenas transformar gordura em energia. Na terceira posição coloco Marco da Fênix. É óbvio. O Marco é um indivíduo extremamente forte e poderoso como demonstrado lá na guerra de Mare e Ford. Onde ele estava basicamente em um nível semelhante de luta contra os três almirantes. Ele foi totalmente capaz de combater Kizaru, Aokiji e Akainu. O Marco possui uma das Akuma no Mi mais insanas de todo o One Piece. A Tori Tori no Mi modelo Fênix. Uma Akuma no Mi mítica do tipo Zoan que permite que ele se transforme em uma Fênix. E por se transformar em uma Fênix isso garante a habilidade incrível de voar. Embora esse poder seja classificado como uma Zoan devido a singularidade da Fênix. Os poderes adicionais que ela concede podem ser considerados aos da Paraméssia. Por conta do poder de regeneração e mesmo de uma Logia. A geração de chamas da Fênix. O maior atributo desta Akuma no Mi é por conta de Marco poder se recuperar de qualquer dano que ele acumule em sua forma humana. Apenas chamando as suas chamas azuis em volta de seu corpo. Estas chamas azuis não são quentes e não queimam. Nem mesmo se espalham como o fogo normal. Ao contrário são o que lhe permite curar. E elas são chamadas as chamas azuis da ressurreição. Além disso as propriedades curativas destas chamas azuis. Também podem ser utilizadas para tratar ferimentos de outras pessoas. Embora de uma forma mais limitada. Permitindo que o Marco atue como um médico muito eficiente. Segunda posição coloca o King. O fogo selvagem. King tem uma grande autoridade sobre a tripulação das feras. Perdendo apenas para o general Kaido. King é supostamente a mais forte das três calamidades. Ele comeu a Ryu Ryu no Mi modelo Piteranodonte. Uma zoa ancestral que permite que ele se transforme em um Piteranodonte. Esta fruta lhe dá a incrível capacidade de voar também. E ele pode realizar ataques aéreos extremamente poderosos. Como foi mostrado lá quando ele derrubou o navio gigantesco de Big Mom. Fazendo jus a sua alcunha. King é capaz de produzir fogo. Tanto em sua forma humana. Como sua forma transformada em Piteranodonte. Ele mostra ter um lado bem destemido. Porque não teve medo de atacar Big Mom sozinho. E até mesmo zombou dela. Por tentar invadir o ano com o único navio. Bom, na primeira posição não tem como não deixar ele bem Beckman. Que tem o King mais alto do mundo. Ao longo de suas viagens. Ele adquiriu muita experiência. Com um intelecto incrivelmente avançado. E grandes capacidades de raciocínio. Quando os piratas do Ruivo chegaram a Marineford para parar a guerra. Beckman foi capaz de subir no mastro de um navio da Maria. E sentar-se nele. O tempo todo apontando sua arma para Kizaru. Sem que este percebesse. Incrivelmente o almirante Kizaru optou por não lutar contra Ben Beckman. Mesmo que ele tivesse acabado de lutar. Contra a tripulação do primeiro comandante de Barba Branca. E o próprio Barba Branca. De acordo com One Piece, Vivre Card, Databook. Ben Beckman é quase tão forte quanto o próprio Shanks. Seu cartão diz que Ben é incrivelmente poderoso. Em termos de combate físico. E comparável ao Ruivo. A existência desse homem é temida até mesmo. Pelos mais poderosos guerreiros do novo mundo. E esses são os comandantes de oncos mais poderosos. Mas e na sua opinião? Essa lista tem alguma alteração? Deixa aqui embaixo. Eu fico bem curioso. É para saber o que você acha. Galera é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou like. Compartilha. Chama os amigos para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. 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 Tchau.